Chegamos em Buenos Aires Chegamos Olha que coisa linda Ah, não, aqui em Latina Latina, isso Só que é o seguinte, a gente já foi enganado Quando a gente chegou aqui, isso me deixou muito puto, né Te deixou puto, né Por um taxista que nos cobrou o olho da cara Não vou falar quanto, mas foi Cinco vezes mais do que seria o valor real Como a gente não sabia, a gente pagou Agora a gente está indo encontrar Os migos E jantar Let's go Me filmar O que é o valor Eu disse, eu tenho que apresentar o... Estamos em Puerto Madero Fala aqui, fala aqui Fala batalotíssima Batalotíssima Quem está com a gente? Ivo e o Will, nossos amigos Nubankers Nubankers E conhecedores de bonsais Gente, que comida Tinha gravado O Ivo arrasa nas recomendações Quanto é para nós para outra experiência? Perdi todo o dinheiro? Todo o dinheiro R$3 R$2 Nós todos aqui perdemos R$12 Dos de então Tchau Tchau R$1 R$3 Olha a fila para entrar e sacar o dinheiro. Uma hora e meia depois conseguimos sacar o dinheiro. Sacar o ladinheira. Vamos guardar isso agora, porque não dá para dar bobeira, e depois rangar. Ah, muito bom. Naquele restaurante barato, 100 reais para nós ganhamos. Com vinho. Vamos lá. 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 está linda R$1890 isso dá mais ou menos R$30 dois pintes e blonde está bem justo R$15 cada pint não é sarras, mas é bom e a escola? não é legal bem cheio cheio de turistas e muito quente quando eu vim a primeira vez pra cá não que agora tem né mas na época não tinha mesmo dinheiro e aí aquela pizzaria ali era R$6 uma pizza grande me alimentou durante todos os dias que estava aqui e eu estou querendo levar a Paola agora mas ela não quer ir comer não sei por que Nesses nossos rolês nos últimos dias a gente está meio que toma café faz um rolezinho almoça, dorme come de novo dorme, come e agora então a gente vai comer a famosa milanesa que a gente não comeu ainda depois de ter dormido a tarde inteira ah meu, olha aqui ó lugar muito tolo doses duplas doses duplas de cerveja e uma decoração da Ada também muito bom estou destruindo o prato não consegui matar não consegui matar eu consegui o que é esse lugar? o que é esse aqui falou? é o Ateneu é uma livraria muito recomendada e aí 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 e aí